E aí galera, voltando com mais um programa no canal noticioso, Investindo na Bolsa. Hoje nós vamos fazer aqui uma discussão, um debatezinho aqui sobre um tema que todo mundo quer saber. Se é investir na Bolsa, ou seja, a longo prazo, ou fazer operações de curto prazo. Do meu lado direito aqui eu tenho o Emerson, que já fez um programa com a gente, inclusive assiste, ele opera só no Miniíndice. E do lado de cá, do lado esquerdo meu aqui, eu tenho o Matheus, que já é um cara mais favorável a investimento a longo prazo. E eu trouxe eles aqui, em um determinado momento eu vou levantar e eles vão brigar, e aí a gente, pra ver quem tem razão nisso aí. Na verdade, é só brincadeira, a ideia não é essa. A ideia é a gente falar das vantagens e desvantagens desse tipo de operação. Tanto a day trade, que basicamente é uma operação que você entra e sai rapidinho, e das posições em longo prazo. Pra explicar basicamente, eu tenho feito posições pesadas em longo prazo, né? E o Emerson faz posições pesadas em curtíssimo prazo, ou seja, ele opera mini-contrato, 50, 100, 400 mini-contrato por dia. Então a gente vai falar daquilo que é bom e ruim de cada uma dessas tratativas aí de tipo de operação. Então assim, Matheus, você é um cara mais da turma do vamos comprar e vamos esperar subir, né? Fala um pouco sobre isso. Compra, segura, espera, vai na calma, vem tranquilo. E no longo prazo, a tendência é que você consegue aí enxergar melhor o que está acontecendo, né, Rodrigo? Quando você faz operações de prazo muito curto, você acaba se perdendo aí em meio ao ruído e a coisa fica bem mais difícil de controlar. Eu, na minha opinião, assim, só pra apresentar, Emerson já tem uma outra perspectiva, né? Você prefere estar comprando e realizando lucro ali na hora e saindo desse mercado, é assim? Eu gosto mais, uma operação mais rápida, onde você ganha, já sabe o que você ganhou, já tá ali naquele dia, você já resolveu e vai embora e vai gastar o dinheiro. Tá vendo? São posições interessantes. Por um lado, eu vou falar das duas perspectivas, eu que tô, por enquanto, no investimento mais forte em posição. A sensação que eu tenho é exatamente que, enquanto eu tô posicionado, eu não sei se o mercado vai ficar... Por exemplo, uma coisa que eu sempre olho no meu saldo, às vezes eu comprei uma ação, ela vai subir, só que ela cai naquele intervalo, então eu acabo não tendo uma noção de saldo, assim, eu não sei se você tem um pouco de sensação, assim. Às vezes eu comprei a ação, sei lá, tem 100 reais em ação, pra não ficar falando valores aqui. Aí a ação dá uma caidinha, depois ela sobra e aí vai pra 105, depois volta pra 95. Então, no fundo, eu sempre fico naquela região bamba, assim, de não saber quanto que eu tenho. A vantagem dessas operações de curto prazo é que você entrou, realizou ali e acabou, né? Aí você já botou o dinheiro no bolso aí, teoricamente pode gastar. Mas também você perde essa possibilidade também de uma ação vir subindo e ela ter um ganho mais significativo. Talvez de 10 ou 20%. Não é isso, Matheus? É, isso que você falou pode ser algo ruim, mas também tem um lado positivo, né? Em caso de uma posição que você abre e fecha diariamente, no lado negativo da coisa, você tem que realizar no mesmo dia aí o prejuízo, tendo em vista que se você segurar isso pro longo prazo, a situação pode reverter e caminhar a seu favor, sem que você tenha que realizar esse prejuízo e perder o dinheiro de fato, né? Tá. As vantagens que eu vejo com relação às posições, assim, eu vou falar eu porque tenho feito, é que você não precisa de um investimento tão grande em tempo, como é o caso, por exemplo, de quem opera diariamente, porque aí vira um trabalho diário, né? Você compra, por exemplo, eu compro e espero, sei lá, seis meses. Aí depois desses seis meses eu vou lá e fiz simplesmente duas operações e consegui o alvo, né? O que eu tinha pensado inicialmente praquilo, né? E já quando você tá operando, no caso, nós até fizemos um programa, assista aí com o Emerson falando só sobre mini índice, aí é o dia inteiro, né, Emerson? Aí o pau come mesmo, né? Aí o camarada chega e trabalha, aí vira um trabalho mesmo, né? É, vira um trabalho. Você tem que pôr aquilo como uma rotina de trabalho normal, né? De oito horas, você vai estudar antes um pouco, você vai ver como vai abrir o mercado, como ele vai fechar, você vai observar a semana, não tanto igual ele coloca, né? O day trade, às vezes, é porque você não tem aquele dinheiro pra você manter a longo prazo. Entendi. Quem precisa, quem tem um dinheiro pequeno, mas a curto prazo, precisa a curto prazo, normalmente vai trabalhar no day trade. Sim. Ou numa position, né? No caso, que é menos tempo do que o swing trade. Não, não, o swing trade... O swing trade menos do que o position, talvez. Entendi. Então, ele vai ficar um tempo, ele vai ficar um tempo, um tempo menor posicionado. Ele entra e sai, ou seja, é porque o day trade, ou seja, quem opera com mini índice, não necessariamente como trabalho alavancado, ou seja, você tem um crédito pra estar trabalhando, na verdade, se você tem mil reais, você pode estar ganhando mil, dois mil num dia, né? Então, a ideia, o que é o que mais chama a galera pro mercado, é exatamente essa situação do cara estar trabalhando com um capital pequeno e ter a possibilidade. mas lembrando também, que se ele não estiver preparado, a questão está muito mais relacionada, eu acho, viu, Matheus? Que não é nem simplesmente ao tipo de negócio, é a capacidade dessa pessoa de fazer esse tipo de operação. Eu acho que a qualificação pra quem opera day trade, o investimento pessoal e de tempo, é muito grande, porque se o cara vacilar, ele realmente também perde dinheiro, né? E o perfil, eu acho que são perfis diferentes, o seu nome? Sim, são perfis bem diferentes. O day trade, na verdade, né, Rodrigo, ele parece muito mais aí com um trabalho do que com um investimento mesmo, entendeu? Porque é algo que te demanda muito tempo, você tem que ficar dedicado àquilo, basicamente, o dia inteiro, ou pelo menos, boa parte do dia, entendeu? E você, por exemplo, já, eu sei que no começo da sua carreira, você chegou a... Eu já tradei por um bom tempo, isso tem alguns anos atrás, tradei por muito tempo, e até que eu cheguei à conclusão de que eu gastava muito tempo tradeando e não estava saindo do lugar, entendeu? Estava, tradeava, tradeava, ganhava, perdia, ganhava, perdia, e não saía do lugar. E tomava muito tempo. Então, eu comecei a buscar aí outras opções mais conservadoras, menos agressivas, que me tomassem menos tempo e que me possibilitassem também fazer outras atividades. Outras atividades. É, na verdade, quando você posiciona o dinheiro simplesmente, na verdade, você tendo um assessor, que é o caso, eu tenho o Matheus, a gente discute através até das indicações da própria XP, que eu leio lá no site, enfim, ou que o mercado está falando, eu também vejo vários analistas de mercado aí, eu simplesmente vou e coloco. Esse dinheiro é uma atividade completamente diferente dessa atividade que você está operando, um dia que realmente trabalha, né? Que é uma coisa de trabalho. Mas também, quem não tem esse recurso, vai fazer como? Como é que esse cara aqui tem, por exemplo, sei lá, 10 mil reais, 5 mil reais para investir na Bolsa, é uma posição que ele não consegue uma rentabilidade, assim, imediata. O investimento em si, ele não vai conseguir sustentar ninguém que está começando, assim, uma acumulação de patrimônio. Então, se você tem 5 mil reais e vai investir isso em posições de longo prazo na Bolsa, vamos supor que isso te dê, sei lá, 50% em um ano. Se você tem 5 mil reais, mesmo que você tenha uma rentabilidade excelente aí de 50% ao ano, isso não vai mudar a sua vida no longo prazo. Sim, sim, eu acho que essa que é a diferença das pessoas estarem... Por isso que são dois mundos diferentes. Às vezes a gente vê o mundo de quem está trabalhando position trade, position, só para saber, para reexplicar aqui, quem compra a ação, igual o Matheus falou, por exemplo, comprei, sei lá, 50 mil de ação da Petrobras hoje, com a expectativa que ela vai subir 10, 20% e daqui a um ano eu vendo, né? Então, são operações que eu acho que são completamente diferentes em função do perfil do cara. Porque o cara não tem o dinheiro, então, assim, e aí vai para a Bolsa. É claro que a gente tem que lembrar, até para título de informação e de segurança, é um mercado muito perigoso, né? É um mercado que o conhecimento, assim, tem que ser muito grande, porque eu posso falar que a maioria perde? A maioria perde. A maioria perde. Então, assim, tem poucas pessoas que ganham. Então, para você estar nesse mercado que ganha, você tem que estar muito preparado. Eu, na verdade, é o seguinte, eu acho que algumas pessoas realmente ganham, porque senão o negócio não existiria, se a gente parar para pensar. Se aquilo começasse a não dar dinheiro, não é um ou dois. Deve ter um percentual que a gente não sabe exatamente qual que é, mas certamente tem gente, porque senão ninguém entraria, porque as pessoas estão entrando em uma perspectiva de ganho, né? Mas é o mercado também, assim, fala um pouco, assim, a gente já falou no outro programa, mas explica, assim, como é que é a sua agenda, por exemplo? Como é que você começa o dia? Como é que é? É, a gente chega cedo no escritório, vai observar como que está o mercado, como que ele vai abrir, como que ele vai fechar, porque o day trade é isso. Você vai ver a abertura dele e como que ele vai fechar. Então, você tem que observar bem essa oscilação que tem, às vezes, muito rápida durante o dia. Sei. Diferente do que o Matheus falou, realmente é isso. A ação, se você não precisa do dinheiro, você pode ficar dormido o tempo que for. Sim. Um dia vai voltar, teoricamente um dia vai voltar. Supostamente vai voltar. Ou não, é. Não, mas a ideia, pelo menos, estou dizendo assim, a ideia é que um dia volte, né? Porque senão ninguém vai colocar dinheiro. Exatamente. Um dia pode voltar, quer dizer, ou pode quebrar. Eu estou nessa expectativa com os eminas. Vamos lá, os eminas, reagem. Vai reagir. Então, quer dizer, lembrando que aquele dinheiro, você não vai precisar dele, talvez, por um longo período. Como ele falou, é um investimento a longo prazo. Sim. Quer dizer, a ação, nesse caso, acaba sendo um investimento a longo prazo. O day trade, como, às vezes, você não tem o dinheiro para se manter posicionado, você vai fazendo como a Ibovespa te dá aí uma condição de alavancar. É quase um caça-nico, né? É quase um caça-nico, né? Você vai mordendo ali. Exatamente. Você vai mordendo pequeno ali para sair positivo. É aquilo. A pessoa que tem uma certa dificuldade em guardar dinheiro, ela também vai perder no mercado financeiro. Porque se ela não pensar que aquilo, para ela, é uma, vamos dizer assim, é um rápido retorno, ela vai ter que trabalhar muito bem e sair muito bem da operação ou estopar muito curto. Quer dizer, vai ter que sair muito rápido também para não deixar aquilo com o meu capital inteiro. Com o meu capitalzinho dela. Porque num dia pode perder o que ele tem por estar tão alavancado. Então, quer dizer, você tem que ter muito mais cuidado em sair do que em entrar. Se você saiu errado, sai logo. Porque senão você vai perder seu dinheiro rápido também, né? E aí você vai olhar dia, né? Por exemplo, por você estar operando alavancado, né, Emerson? Se você coloca uma quantidade aí num mercado de mini índice, por exemplo, e você tem uma oscilação muito pequena na bolsa de valores, isso pode tirar totalmente da operação. Enquanto se você estivesse operando num mercado de ações, é à vista, a longo prazo, uma pequena oscilação no mercado, vai fazer muito pouca diferença financeira para você. Então, da mesma forma que o mini índice, essas operações de mini contratos, contratos futuros, acabam aí potencializando seus ganhos, também vão amplificar as suas possíveis perdas da mesma forma. É, na verdade existe uma regra de, acho que assim, nós até falamos em outro programa, né? Se você acertar em torno de 63%, você vai ter êxito, né? Parece que tem aquela regrinha também, que é você marcar um stop menor, ou isso é só para a ação? Não, depende da forma como você opera. Por exemplo, vão ter vários day traders aí que eles vão pensar da seguinte forma, eu posso até perder e ganhar a mesma quantidade de vezes, desde que quando eu ganho, eu ganho muito, e quando eu perco, eu perco um pouco, né? Então, vai depender da forma que você decide aí operar da sua estratégia de trade. E o tempo também, né, que você está operando, aliás, é 5 minutos, 10 minutos, quer dizer, quanto maior o tempo que você está deixando naquela... E você vai ter um alvo maior. Você vai ter um alvo maior. Consequentemente, você vai ter um loss maior também, né? Quer dizer, dependendo do período que você está operando, 30 minutos, o gráfico pode dar muito grande, como pode dar muito para baixo também. É uma característica. Mas eu acho assim, eu até achei, a gente colocou essas duas possibilidades, eu acho que eu até achei, assim, a real necessidade desse programa. O que eu estou percebendo aqui, até pela discussão, e aí eu comecei a pensar no meio dessa nossa conversa, são duas coisas completamente diferentes. Quem opera day trade, quem opera estiminis, essas coisas, é um público, Matheus, completamente diferente do público, por exemplo, que é o público que se atende. Eu falo porque está muito confuso, a galera tem falado muito em relação a operar na Bolsa, aí quando eu falo assim, ó, gente, o que você está fazendo? Eu basicamente estou com o canal lá e estou operando na Bolsa, né? Acontece isso, o pessoal me pergunta o que eu estou fazendo. Então, o que acontece? Eu estou aprendendo, mas eu estou conseguindo perceber que existe uma diferença, por exemplo, os meninos mesmo, que estão até aqui acompanhando a gravação, os meninos estão trabalhando com isso, eles têm uma meta diária lá de 300, 500, né? Não é isso? Cada um tem uma meta de 300 mil, e aí vai trabalhando e tem dado certo, porque senão eles nem estavam aqui hoje gravando, acompanhando a nossa gravação aqui. Então tem uma... E o perfil desse público é diferente, por exemplo, você não atende... Não, o foco do meu trabalho não é... Não é nada a ver com isso. Eu falo que isso é bom até para esclarecer para a turma, porque existem dois mundos, porque as pessoas estão tão mal informadas ainda com relação ao que é Bolsa de Valores, que quando me perguntam, uns me perguntam se eu fico lá comprando e vendendo o dia todo, e o outro me pergunta se... Então, ou seja, para investir, quem tem um capital, e até para começar, vou fazer uma sugestão aqui, o ideal é que comece a colocar esse capital, sim, numa ação, e nesse intervalo, comece a estudar com a possibilidade de vir, se quiser, operar parte desse recurso, que na verdade é o que você faz. Exatamente. O Emerson, nós falamos em outro programa, que inclusive vocês assistem, que foi um programa muito legal, ele tem uma parte investida boa, a parte boa investida na Bolsa, e ainda assim, porque a Bolsa, para quem está em position, que é quem está a longo prazo, você não tem nada para fazer, aí você fica o dia inteiro ali, pá, pá, mexendo e tal, e tem dado certo, porque não é conversinha não, eu tenho acompanhado, fui lá vários dias essa semana, semana passada, e o bichão aqui é barra pesada, que opera pesado e dá resultado. Então, assim, só para falar, não sei se é só ele e mais meia dúzia, mas o fato é, eu vi alguém operando e ganhando dinheiro com isso. Fala-se um pouco assim com relação a, não é isso mais ou menos? Exatamente. Você põe uma parte na sua posição investida a longo prazo, e você deixa uma parte para você poder quebrar o pau todo dia. Como ele disse para perder, não deixa uma parte para perder, deixa uma parte posicionada, já estou com uma carteira há algum tempo, e vou fazendo trades durante o dia. Esses trades têm sido positivos, vamos por sim, e lógico, aqui é o que ele falou, você tem um risco muito maior, quer dizer, seu risco de ganho é muito mais rápido, risco de ganho ou risco de perda, também que é muito mais rápido. Então, quer dizer, você não trabalhando alavancado, tem gente que trabalha, inclusive, no day trade sem estar alavancado. Se acontece a mesma coisa, ele está expondo o capital dele, o mesmo que ele estaria expondo na bolsa. O problema para você conseguir operar day trading sem estar alavancado, pelo menos na parte de contratos futuros, é que você tem que ter uma quantidade grande de dinheiro. É, você tem uma quantidade grande de dinheiro, ou então, como tudo na vida, quanto maior o risco que você está correndo, maior a chance de você perder ou de ganhar. Aí que vem a diferença, então, para traduzir, a diferença é o seguinte, eu acho que serve até como alerta com a turma, porque a gente vê, eu sempre falo isso no programa, não é meter o pau nessa turma aqui da aula, não, mas de maneira geral, o que a gente vê é o seguinte, o pessoal está ganhando dinheiro dando aula, o pessoal não está ganhando dinheiro investindo na bolsa. Se você parar para pensar. Eles têm conta demo, né? É, e aí eles vão, na demo, eu já contei no outro programa, tudo é lindo, porque eu não tenho emoção nenhuma, eu ponho ali 50 contratos, se der errado, eu vou contar que deu errado um caso engraçado, mas se por acaso for a conta real, aí o bichão chora mesmo. Então, assim, é mais a título de esclarecer exatamente, porque está uma febre de day trade na internet, né? E na realidade isso é muito bom, até para a corretora, porque toda operação que você faz, eles ficam ganhando dinheiro. Ganhando dinheiro. Se bem que agora com a Clia, por exemplo, a Clia e a Remodal, eles até zeraram as taxas de corretagem. E quem ganha mesmo, se eles estão ganhando, tem alguma coisa que eles estão ganhando dinheiro. Como é que eles ganham dinheiro? Ótima pergunta. Como é que ganha? O que você acha? Ah, por exemplo, se algum investidor está tradando e por algum motivo ele ficou sem margem, foi retirado da operação pela corretora, nesse caso a corretora vai retirar ele através da mesa de operações e não pelo home broker. Nesse tipo de operação, a corretagem é mais cara e a corretora ganha, então aí, um dinheiro. Entendeu? Você acha que ela ganha só quando, teoricamente, dá essas confusões, dá errado aí que ela ganha? Ela não tem um percentual, uma pergunta absurda, ela não tem um percentual sobre, porque quem ganha dinheiro nessa história toda para esse tipo de operação é a Bolsa de Valores, porque eles estão lá com a taxinha de liquidação, taxa de registro, emolumento. Para a B3. Então, assim, eles racham de ganhar dinheiro porque eu já vi movimentações do Emerson que ele pagou muito dinheiro para a B3. Então, essa turma são os verdadeiros vencedores. A gente fica... A gente chega em segundo lugar. A gente chega em segundo lugar porque eles ganham mesmo. Eles estão sempre ganhando independente se você está ganhando ou perdendo. Eu costumo falar até o seguinte, na época do ouro quem ganhava dinheiro não era quem achava ouro, era quem vendia pá. É. Exatamente. Todo mundo correndo atrás ali. Então, o que acontece é o seguinte, tem essa coisa mesmo das operadoras, das corretoras não estarem cobrando e tal, mas você, inclusive, prefere operar pela RIPO, ainda assim pagando um valor menor que você negociou lá, mas você acha o sistema mais estável. Eu acho que você usa a RIPO bom e a revisão. Mas você chegou a operar para o não o quê? Não, sim, certamente. A RIPO tem uma corretora que tem uma estrutura melhor, por exemplo, do que a CLIA, na minha opinião. Entendi. E são todas do grupo XP, então eu posso falar que eu acho a RIPO melhor que a CLIA e a XP melhor que a RIPO. É, porque na verdade é o seguinte, porque cada uma vai investir numa estrutura, eu não sei se é isso, posso falar uma bobagem, é a estrutura que é menor mesmo de servidores, enfim. Não, nessa parte, eu dou até algumas coisas que são compartilhadas. É mais questão de foco para o público mesmo, entendeu? Então a CLIA é mais focada para a RIPO, a RIPO é mais focada em pequenos investidores, uma galera mais digital, mais online, mais nova, enquanto a XP é focada em clientes maiores e um atendimento mais próximo. Eu achei que você ia falar mais velho, entendeu? Não, você está novinho. Estou novo ainda, bonitão ainda. Então assim, eu acho que é interessante a gente separar, vê se responde a pergunta aí, pelo menos os meus amigos, porque meus amigos, olha o que eu falo, que eu estou investindo em bolsa, eles acham que eu estou fazendo o que você está fazendo. Aí, a gente já está lá em frente, eu falo, não, eu estou lá querendo aprender para ver se eu faço também uma beladinha para aprender, porque uma coisa que eu estou percebendo que está sendo muito produtiva para mim, mesmo eu ter no grosso, melhor, mesmo não, porque eu não operei nada ainda, mini índice, dias passados, estou operando só na conta demo e estou dando certo na conta demo, viu? Na conta demo eu estou brilhando, viu, Matheus? Parece que é comum, né? O cara brilhar na conta demo. Você não foi o primeiro a brilhar na demo. Eu brilho na conta demo, mas depois, na hora que eu vou ver, na real. Mas o fato é o seguinte, eu estou usando essa história e acho que, pelo menos a princípio, atende, o simples fato de você estar mexendo, olhando, mesmo que seja no ambiente demo, para o mini índice, você aprende muito sobre bolsa, porque a conversa, você fica o dia inteiro. Então, porque eu que só mexia de longe, assim, ia lá, comprava e ficava quieto, eu não tinha, nem a linguagem eu reconhecia, às vezes, o próprio termo que o mercado, os termos, né? Os próprios que o mercado usa para isso, eu não reconhecia. Então, o simples fato de eu estar ali o dia inteiro olhando para isso, de uma maneira ou de outra, eu estou aprendendo. Então, eu acho que vale a pena estar nesse aspecto, porque eu faço uma leitura hoje do gráfico, do mini índice, melhor, e eu estou aproveitando esse conhecimento que eu estou fazendo no mini índice para as ações que eu percebo os movimentos com mais naturalidade, entendeu? Você acha que, mesmo para o cara aprender, você acha que não vale a pena ele, mesmo que seja na conta demo, ele passar uns dias aí brincando, olhando? Não, para aprender, eu acho que é vale você aprender qualquer coisa, entendeu? Não, eu estou dizendo de aplicação disso, até para um, 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 vale a pena ele... certamente, principalmente na parte de análise gráfica, por exemplo, você vai aprender muito isso fazendo aí, é, day trading, entendeu? E isso pode ser útil se você quiser usar a análise gráfica para refinar aí, é, a sua entrada em uma posição de longo prazo, entendeu? Então, é útil. porque às vezes vale a pena. é útil. É, o que eu tenho percebido, vou falar uma opinião que eu acho que talvez seria o swing trade, né? Nós estamos falando day trade e position trade. Uma coisa que eu tenho percebido, por exemplo, com Petrobras, eu tenho feito isso há algum tempo, é, não é ficar posicionado indiscriminadamente, por exemplo, Petrobras, é, tem, tem gente que comprou ela 25 e que está esperando ela chegar a 30, beleza. Eu, inclusive, no começo, eu andei comprando, ganhando, fazendo tipo uns day trade e tal, mas agora eu já percebo também, é, se você parar para analisar a médio prazo, que a própria Petrobras, por exemplo, Matheus, ela teve momentos que ela, como está acontecendo agora, por exemplo, eu comprei ela 25 e pouco e vendi ela 28, e agora ela já está 26 de novo. Então, assim, eu acho que talvez o meio do caminho, por isso que eu acho que é importante vivenciar esses dois momentos, porque a própria Petrobras sobe, vai a 30, já teve a 30, voltou a 6, voltou a 15, de baixo, eu acho que você tem que, o position indiscriminadamente, assim, eu não quero mais, entendeu? Ficar simplesmente posicionado, eu acho que eu consigo, por exemplo, hoje eu estou querendo entrar em Petrobras, por exemplo, a 26, 25, alguma coisa, que eu tenho certeza que ela vai aproximar de 29, mas se ela chegar a 28, 50, eu vendo, que eu acho que é um ganho, 9%, eu acho que eu tenho que realizar. Então por isso que eu acho que é importante a gente estar pegando esses dois extremos, que é o position trade, que é essa coisa de você comprar e aguardar um longo tempo, que é a característica, inclusive, daquele Warren Buffett, que é o cara que compra, tem posicionado em ação lá há 30 anos, inclusive, né? É, e já, mas seria bem buy and hold, assim mesmo, você comprar uma ação para virar um investidor e pensar em receber os dividendos dela do que para fazer uma venda no futuro, né? Tá, então assim, basicamente é isso, eu acho que é importante a gente, para quem está começando, assim, o resumo desse programa, ó, dá para ganhar dinheiro com day trade, dá, o Emerson é a prova viva, os meninos que estão aqui, a prova viva, que dá para ganhar dinheiro, jóia. Existe esse investimento mais conservador que eu faço ele, que é de longo prazo, eu tenho diminuído o prazo disso, que seja, ficar mais no swing trade para acompanhar esses movimentos de médio prazo, né? Então é só para você poder entender, para no day trade especificamente, não adianta ficar metendo a cara e ficar julgando como se fosse um videogame, porque você vai levar ferro, porque existem ferramentas, a gente disse no outro programa, existe gente muito qualificada, Emerson? Os tubarões estão aí no mercado, os tubarões do dinheiro, vamos dizer assim, atrás do dinheiro, estão nesse mercado financeiro. É, aquele exemplo que eu citei que é uma coisa seguinte, só existe mini índice porque tem alguém ganhando, né? Senão não existiria, porque se fosse todo mundo, não só perde no mini índice, você ganha, está lá posicionado nele, não é isso? Então assim, tem que estudar muito e a médio prazo fazer o que nós estamos, se você parar para pensar, a gente está, embora defendendo posições, agora eu coloquei a minha terceira posição, a gente está bem com a mesma ideia, ou seja, faz pequenas operações com volume pequeno para ganhar dinheiro diariamente com capital menor, se posiciona a médio prazo, que é o que eu estou fazendo com o FII já duas vezes com Petrobras, ganhei dinheiro, você acompanhou lá, também na história, ganhei dinheiro mesmo e tem essa posição que talvez sirva para esse tipo de ação que você compra, que são ações que elas são muito pequenas, estão valendo um, dois e elas multiplicam um valor, não é isso? Então você vê que nós estamos falando dos três mundos diferentes, assim, com relação a isso, você acha que pautando dessa forma é plausível? Sim, eu acho que se for para entrar nesse tipo de operação de day trade, é interessante que você entre aí com uma quantidade de dinheiro que não seja todo o seu patrimônio, sem queimar isso, o seu colchão de reserva, sua reserva de emergência com o day trade, entendeu? principalmente para quem já tem aí um patrimônio, para quem talvez está entrando nesse mercado, porque está começando aí a acumulação patrimonial e quer fazer isso para acelerar o crescimento do patrimônio, até que vai se entrar com uma parte significativa do seu patrimônio, mas para quem já tem um patrimônio pré-estabelecido, acho então que faz mais sentido você deixar uma parte pequena, separada para esse trabalho diário, esse giro diário e deixar uma parte maior em investimentos de prazo maior, seja aí um swing ou um investimento realmente de longo prazo, um position, ou um buy and hold aí. Por aí, eu acho que para a gente fechar esse programa, eu acho que é por aí, né? É por aí, porque é o seguinte, é o que ele falou, a gente não deve deixar o dinheiro todo, né, os seus ovos de ouro ali naqueles cestos, só os seus cestos naquela cesta, eu acho que a gente deve realmente dividir isso, é o que muita gente faz, eu acho que muita gente faz, a não ser assim, a pessoa que está querendo arriscar tudo, ela vai perder tudo, vai perder. Vai, porque sem conhecimento não tem jeito, não tem jeito, deixa uma parte do patrimônio em ação, o que eu faço, igual você falou, deixa uma parte posicionada, e vou deixando o dinheiro para day trade, quer dizer, na hora que aquele dinheiro acabar, teoricamente, tem que multiplicar, senão você está fazendo alguma coisa errada, então é hora de separar, rever seus estudos e ver o que você está fazendo. Tá, gente, nós vamos fechar o programa de hoje, eu acho que, para quem está querendo investir em bolsa, hoje foi excelente, porque a gente fez uma coisa, até o assunto rolou naturalmente aqui, e a gente acabou tendo uma posição, day trade, swing trade, e position trade, eu acho que deu, mais ou menos, para vocês poderem entender quais são as diferenças, e assim, a capacidade de investimento em tempo, é realmente, e, é a do, do, day trade, então assim, começar a estudar, começar a aprender, tem muito conteúdo aí na internet, a gente vai estar aqui sempre com essas informações, eu quero trazer o Emerson, que é uma boa surpresa para a gente, eu fiquei conhecendo, o Matheus está sempre comigo aí, para a gente poder meter bronca aí, e tentar aprender junto, e tentar se ajudar, porque trabalhando junto, que a gente consegue, melhorar aí o conhecimento aí, para poder ganhar dinheiro nesse negócio, obrigado Emerson, pela sua presença aqui, mais uma vez, Matheus, sempre, a presença luxuosa do Matheus, é isso? E a gente vai ficar por aqui, grande abraço, e até o próximo programa, valeu! Olá, você está assistindo o canal noticioso, se inscreva no nosso canal, clique nesse botão, logo abaixo do vídeo, aproveite também, e clique no sininho ao lado, para ser notificado, assim que publicarmos novos vídeos, dessa maneira, você sempre saberá, dos novos lançamentos do nosso canal, toda semana, novos vídeos, falando entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade, e muito mais, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, grande abraço!